Dica da coluna hoje aqui na Coluna Drone é dica para você que está precisando de manutenção no seu drone. Muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone, você que curte nossos vídeos ou então você que está chegando agora aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, aproveita e se inscreva agora mesmo aqui embaixo no botãozinho de se inscrever. Toda semana tem vídeo novo para vocês e você que já é inscrito, por favor, confere se você está, continua inscrito, afinal de contas o YouTube às vezes se inscreve, etc. Mas moçada, é o seguinte, uma das perguntas que eu mais recebo com muita frequência, por ser um canal até de pessoas que estão começando no hobby, é saber aonde é que eu posso fazer, aonde é que essas pessoas podem fazer a manutenção dos seus drones, ou então se nós aqui na Coluna Drone nós temos, estamos fazendo manutenção de drones, porque afinal de contas a gente vê aí a gente montando o drone e tal, mas pessoal, eu nunca soube, eu nunca tinha um local específico para poder oferecer para a pessoa, poder dar uma indicação para a pessoa fazer a manutenção dos seus drones, e eu me refiro pessoal a, principalmente aí, drones premium, tá? Premium é aquele Phantom, Mavic, Spark, não é? Midrone, então, enfim, esses drones mais chiquetosos e tudo mais, porque afinal de contas, pessoal, mexer, montar drone é uma coisa. Agora, mexer com drone, achar o problema do seu equipamento, então, trocar uma Shell, trocar um motor de um Mavic, por exemplo, já é uma outra pegada, tá bom? Porque afinal de contas, não é qualquer um que mexe nisso aí, tá? Não é você abrindo assim e sair mexendo, que você pode perder muita grana, você pode perder o seu drone, tá? Queimar uma placa de um Mavic, que, por exemplo, você vai ver o prejuízo que você vai ter, tá certo? Então, ó, não marca bobeira. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens, falar um pouquinho para vocês sobre a drone livre, tá? Para quem já assistiu outros vídeos nossos aqui da coluna drone, sabe que a drone livre é uma loja física, tá? Onde eles têm a venda de drones, tá? Tanto drones usados como drones novos, tá certo? Você que tem o seu sonho de ter o seu Mavic, o seu sonho de ter o seu Mavic Air, o seu Spark, mas a grana está um pouquinho curta, né? Para você poder comprar, por exemplo, um Phantom, por exemplo, né? Que tal se você comprar um drone usado, por exemplo, certo? Então, ó, eu vou deixar aqui para vocês, aqui na descrição, tá? O telefone lá da drone livre. Agora, para você que quer fazer manutenção nesses equipamentos, pessoal, hoje eu indico com bastante força mesmo que vocês consultem a drone livre. Afinal de contas, eu gostei bastante. Eu fui lá, né? Conversei lá com o Jair, conversei com os meninos lá e, olha, a impressão que eu tive foi muito boa, tá? Eu conferi o trabalho deles lá, realmente vale muito a pena, porque afinal de contas, pessoal, é uma loja, vou deixar aí imagens aí para vocês verem, né? É uma loja física e quando eu cheguei lá, pessoal, os meninos todos eles devidamente uniformizados, né? O local bem limpo, você não vê aquele monte de peça em todo lugar, não. padrão, padrão, negócio certinho, do jeito que eu gosto, tá certo? Às vezes você vê assim, ah, manda o drone para fulano, que aí fulano lá na casa dele mexe, não sei o quê. Eu não curto muito isso, pessoal, porque afinal de contas eu não sei o que está acontecendo, né? De repente você não sabe nem... Uma coisa que infelizmente está entrando nos drones, infelizmente, pelo relato que a gente acompanha nos vários grupos aqui, é que aquele negócio, sabe aquele negócio de informática que o cara mandava para um amigo do amigo do amigo arrumar uma placa mãe, por exemplo, aí ele trocava uma peça boa, nova, novinha ali, ele trocava e colocava uma outra peça lá, né? Ah, manda para o meu amigo, amigo do meu amigo, não sei o quê. Isso é ruim. Agora, quando você tem uma loja física, loja aberta para você chegar lá, você conferir, entrar lá, você vê que realmente o negócio é bacana, tá? Por isso eu indico para vocês com bastante firmeza, para vocês aqui, entrar em contato na DroneLivre, está aqui embaixo, tá bom? Ó, eu conversei lá com o Jair e ele deixou bem claro que para fazer tanto um orçamento, né? A questão de você fazer a sua manutenção, eles não cobram a taxa de orçamento que algumas lojas acabam cobrando, tá? O orçamentinho ali para poder abrir o drone, para olhar o drone em algumas lojas, algumas empresas, então pessoas acabam cobrando isso aí. Não é cobrado, tá? E eles fazem a manutenção de drones de todo o país, tá certo? Ah, eu moro aqui em Santa Catarina. Como é que eu faço? Dá uma ligadinha lá na DroneLivre. Ah, eu moro aqui no Nordeste. Poxa, eu queria mandar meu drone aí, porque eu vi na coluna drone, queria mandar meu drone aí. Dá uma ligadinha lá na DroneLivre, vale muito a pena, tá certo, pessoal? Eles estão reformulando o site deles, tá? Mas por enquanto, pessoal, eu recomendo fortemente que é melhor mesmo tete a tete trocar uma ideia via telefone, tá certo? Então, ó, tá aqui embaixo na descrição os telefones aqui da DroneLivre para você falar diretamente lá com os caras, que é muito bacana. Explica o seu problema lá, o rádio do seu Phantom não tá funcionando legal, ou então tá dando muito feio o safe, às vezes tão perto. O que que tá acontecendo com o rádio do meu Mavic Air? Dá uma ligadinha lá e não esqueça, tá, pessoal? Não esqueça que isso é importantíssimo. Para você ter o melhor preço, eles sempre tem um preço bacana, tá? Mas para você ter um preço ainda especial aqui para a coluna drone, eles deixaram muito claro. Tem que falar que eles vieram aqui através da coluna drone, tá certo? Vem pela coluna drone, vocês vão ganhar um precinho hiper campeão. Vale muito a pena. Negócio bonito, certinho, aberto lá para vocês. Quer tomar um café? Fica em Santo André, aqui em São Paulo. Mas você que é do Brasil inteiro, você também pode ir lá na loja, ou então mandar o seu equipamento lá, que eles vão deixar o drone zero quilômetro. Tenho certeza absoluta que você vai gostar, tá certo? Então, moçada, então eu vou deixar mais uma vez aqui um recado para vocês, de vocês ligarem lá e não esqueça, por favor, isso eu gosto, tenho que deixar bem frisado. Tem que falar que veio aqui, da coluna drone, para você ter o melhor preço, tá certo então, pessoal? Pensou em comprar drone zeros, ou então, pensou em fazer manutenção de drones, não esqueça, drone livre, beleza então? Curte drones, gosta do assunto, então se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone. Toda semana tem vídeo novo para vocês e a gente se vê, claro, no próximo vídeo.